Fala pessoal, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lives e recentemente na minha produtora fizemos uma cobertura de um casamento. Na verdade não foi nem a cobertura, foi só a transmissão. Tinha uma equipe lá fazendo toda a cobertura do casamento e nós fomos contratados apenas para transmitir esse evento, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouco do setup, porque os stories que eu fiz no meu Instagram, surgiu muitas dúvidas, o pessoal perguntando e tal. Realmente quero trazer esse vídeo para explicar os equipamentos, como que eu utilizei, como que funciona. Espero que esse vídeo te ajude em alguma coisa. Lembrando que todos esses equipamentos que eu estou falando aqui, eu já fiz vídeo no canal, então vai ter um vídeo dedicado para cada produto e se você pretende adquirir algum desses produtos, eu também vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o áudio, como eu captei o áudio. Então eu aproveitei o meu Rode Wireless Go 2, que é um excelente microfone de lapela sem fio, digital, e eu aproveitei ele para fazer essa transmissão sem fio de áudio. Então primeiro eu conversei com a equipe que estava fazendo o som do evento lá, o casamento, e perguntei para ele, falei, todos os seus microfones e instrumentos vão estar passando por algum mixer? Ele falou que sim, falou, existe alguma possibilidade de ter um microfone a mais para o padre, para todo o áudio do casamento passar dentro dessa mixer? Porque normalmente na igreja já tem um sistema de som fixo, e quando vem uma banda fazer as músicas das entradas, eles trazem um som portátil deles. Então eu precisava que estivesse tudo do mesmo ponto de origem, da mesma mesa de som, para que eu pudesse captar esse som em linha. Então eu conversei com ele, ele disponibilizou o microfone, a gente colocou lá para o padre, e assim rolou o casamento, e todo o som foi mixado numa mesa de som, e eu aproveitei uma saída de gravação da mesa, na qual eu tinha o volume, e coloquei no meu transmissor sem fio, que é o lapela, no lugar do lapela, né? Então coloquei ali na entradinha do microfone, e recebi no receptor, na minha câmera, controlando os volumes, e aí está um ponto interessante que vocês precisam prestar atenção, tá? Você, como o microfone, ele já tem um ganho, né, para alimentar esse microfone, então, se você plugar qualquer fonte de áudio, pode ser que o som vai clipar, porque há muita potência, com muito ganho ali, ele vai acabar chocando e clipando todo esse áudio. Então você precisa sempre ter uma saída dedicada com volume, e também controlar o volume no receptor e no transmissor, para que o som não clipe, para que o som não estoure, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então eu fiz isso, regulei o volume na mesa, regulei o som recebendo no receptor, e também regulei o som na entrada da câmera. Então eu tive três opções de controle de áudio, antes de chegar esse áudio para mim. Então esse foi o primeiro ponto para receber o áudio. Agora, a questão de câmeras, eu utilizei duas Sonys A7C, que é uma excelente câmera, elas têm saída limpa, HDMI, enfim. Uma eu utilizei com uma 85mm, e a outra com a 55mm. Então esse foi o kit de lentes e câmeras que eu utilizei no casamento. Em uma das câmeras eu montei aquela rig, coloquei a câmera no cage, pendurei, e o Holobox, quem não sabe o que é o Holobox, ele é um equipamento para transmissão de lives, inclusive é um gravador, inclusive é um monitor externo, tá? Então quem quiser saber mais sobre esse produto, vai ter o link aqui na descrição, tem um vídeo dedicado falando sobre ele. Em uma dessas câmeras eu liguei via cabo HDMI direto, no Yolobox. Então uma das entradas via HDMI com cabo. O áudio eu também recebi pela câmera e mandei junto nesse sinal. Então a câmera estava mandando o sinal de áudio e de vídeo do casamento. E também nesse cage eu pendurei um transmissor, sinal de vídeo, um transmissor HDMI, que estava plugado na outra câmera. Então uma das câmeras estava com o transmissor, e nessa câmera que estava com a rig montada, eu tinha o sinal de áudio e vídeo recebendo de uma das câmeras, o sinal de vídeo da outra câmera recebendo através do Mars 300 da Holly Lent, tudo plugado via cabos aí no Yolobox. E também a questão da internet, que é um outro detalhe importante. Na igreja lá, tinha um sinal de fibra muito bom na secretaria, e nós passamos um cabo saindo da secretaria, mais ou menos aí 80 metros de cabo, e eu deixei a ponta do cabo solta bem próximo do altar ali, bem próximo de onde a gente ficaria. E de lá eu coloquei um roteador comum desses, o Yolobox, você consegue receber internet através de 5G, 2.4G do Wi-Fi, via cabo de rede, ou através de um chip, né, desses chips de celular, com a operadora que você coloca lá, e ele acaba funcionando. Então eu coloquei um chip no Yolobox da Vivo, como backup, mas a gente acabou utilizando mesmo a internet da igreja. E com isso aconteceu o casamento, enquanto eu estava operando uma das câmeras, eu já estava fazendo o corte, e a gente acabou esquecendo o comunicador, então a gente fez toda essa transmissão apenas com olhares, né. Então o Vitro trabalha comigo há muito tempo, a gente já sabe mais ou menos o que um precisa, o que o outro precisa ali, e acabou que a gente só, por troca de olhares, a gente fez essa transmissão, então a gente utilizou as duas câmeras em tripé para ter imagens estáveis o máximo de tempo possível, e também trabalhou de uma forma para não atrapalhar a equipe que estava fazendo a cobertura real do casamento, com edição, depois. Então a gente ficou meio na lateral, meio querendo aproveitar essas imagens, sem poder atrapalhar eles, sem poder entrar na frente ali e tal. Então a gente deu prioridade para eles, mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, o casal gostou muito do resultado, e já recebemos vários outros orçamentos aí para fazer esse tipo de trabalho. Eu achei bem bacana produzir, e espero que vocês gostem, né. Veja aí algumas imagens do casamento aí. Especial para mim Quero saber Se comigo você quer Escuridade Como duas vidas podem se tornar apenas uma, Mas quando eu te encontrei, eu te amei Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Nós mesmos somos fracos Nós mesmos não temos força Mas com Deus e em Deus nós tudo podemos Te recebo por meu esposo Te prometo ser fiel Bom galera, é isso Espero ter tirado aí todas as dúvidas de vocês E até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo